Eu vim até a sala do jovem arrojado delegado doutor Tiago André Herrick pra conhecê-lo, tomar um cafezinho com ele e também, claro, sempre buscando as informações, né, para todos os ebinautas que ligam e se ligam na TV Sobrinho. E eu agradeço pelas visualizações, tem momentos, chegamos aí a trezentas, quatrocentas mil visualizações, doutor Tiago, o que muito nos lisonjeia, né, e a gente tem mais é que agradecer. E eu vim trazer uma informação pra você, principalmente quem vem fazer compras aqui no Paraguai, às vezes acabam se excedendo, compram até demais. E eu tomei conhecimento agora recente sobre a zona primária e zona secundária. Você sabe o que é isso? Sou comprista, você é turista que vem até o Paraguai? Não, eu não sabia, mas você vai saber agora porque o simpático doutor Tiago vai nos trazer essa informação. A diferenciação, doutor Tiago, da zona primária e zona secundária. O que é isto? Bem, a diferenciação é um conceito bastante importante para os turistas saberem, né? Sim. Porque a principal diferença envolve as consequências mercadorias quando o turista é abordado com mercadorias acima da cota. A zona primária refere-se ao exato ponto de fronteira onde está a Receita Federal, ali na, justamente na entrada do Brasil. Há uma abordagem naquele ponto, em regra, se estiver acima da cota, é a mercadoria retida, mas o carro não fica retido, não ocorre a apreensão do carro. Essa regra para a zona primária. Diferente da regra para a zona secundária, porque uma vez dentro do território nacional, que é o que chamamos de zona secundária, a eventual apreensão de mercadoria acima da cota, a legislação prevê que também há a consequente perdimento do veículo transportando essa mercadoria. Então, é uma penalidade bem mais severa e que os turistas devem ficar, para qual os turistas devem ficar atentos, porque às vezes, por desinformação, podem ter uma, acabar sofrendo uma penalidade bastante severa. Então, fica bastante atento. No caso, doutor Thiago, se na zona primária, o comprista, o turista, com um pouquinho acima da cota, lá mesmo já fica retido o carro, ou ele pode até passar com esse pouco acima da cota, mas aqui na zona secundária, ele não poderá passar e fica retido a mercadoria do meu veículo, seria isto? É, se ele é abordado lá na fronteira, ali, pelos servidores da receita, ele vai, e está acima da cota, a mercadoria vai ser retida. Retida. É o carro liberado. O carro é liberado. E daí, mas se ele não é abordado, também não para para declarar e segue viagem, entra no Brasil e lá na frente é abordado pela receita, pela polícia rodoviária ou qualquer outro órgão policial, e está com mercadoria acima da cota, ou possivelmente bastante acima da cota, aí sim, não existe, não existe alternativa, ocorre perdimento da mercadoria e o perdimento obrigatório do veículo que estava transportando ela. Doutor André, bom prazer conhecer o senhor. Muito obrigado, jovem, muito curitibano, muito obrigado pela tua atenção, por essa informação, e vamos estar sempre juntos aí, sempre no que precisar de que seja difundido, propagado, né, trabalho desenvolvido pela receita para o bem de cada cidadão e cidadã brasileira, pode contar com a TV Sobrinha. Satisfação em conhecer, em ter essa oportunidade da rápida entrevista, e certamente vamos ter outras oportunidades aí para divulgar o trabalho da receita, e vai ser uma satisfação recebê-los novamente. É uma rápida mesmo, uma rápida entrevista, porque o Jandaia, por exemplo, é um que sempre debocha de mim, né? Claudinho, suas entrevistas são longas, mas a quantidade que é fundamental, e está aí umas informações precisas, principalmente para você, assim como eu, também gosto de vir no Paraguai de vez em quando, comprar uma coisa ou outra, né, e vice-versa, então é importante que você esteja sempre muito bem informado, para não se dar mal amanhã ou depois. Do gabinete, do delegado, doutor Tiago André Herg, da Alfandengária, delegado Alfandengário, né? É isso? A denominação exata é delegado Alfandengário? A denominação exata é delegado da Alfândega de Mundo Novo. Delegado da Alfândega de Mundo Novo, mais uma vez, obrigado por essa informação, as imagens é dele, meu caro Oliveira, Claudinho Paraná, para a sua TV Sobrinho, mais conteúdo.